Programa dessa semana dedicado 100% ao Mundial de Clubes, o Superglobe. Aqui você vai conferir como foi a participação de Taubaté nesse Superglobe e mais 20 anos da única medalha de um time brazuca na competição. E sim, vai ter homenagem! O campeão Pan-Americano Taubaté ganhou o direito de disputar o Superglobe deste ano e mesmo com algumas baixas como Gui Torriani e Denis Barros, não decepcionou. O representante brazuca no Superglobe Taubaté debutou com importante vitória frente ao atual campeão asiático Alquait, vencendo por 32x28. No segundo jogo, toda a dificuldade contra o gigante Kilsi. E após um primeiro tempo extremamente equilibrado, veio a primeira derrota por 39x30. Destaque para o incrível duelo, a parte entre Mike e Wolff. Na disputa de quinto ao oitavo, mais duas derrotas. 35x33 frente ao Esperança da Tunísia, decidido nos 7 metros e 32x27 para o Benfica, após um equilíbrio brutal em praticamente todo o jogo. Com o oitavo lugar, talvez Taubaté não tenha saído com a colocação mais desejada. Mas sim, mostrou que o clube brazuca pode jogar de igual para igual com grandes times pelo mundo. E um dos destaques de Taubaté nesse Superglobe falou com as 7 metros. O experiente e polivalente Matheus Perrella, que disputou seu quarto Mundial de Clubes, nos contou como foi essa semana lá na Arábia Saudita. Fala aí, galera da 7 metros Handball. Aqui quem fala é o Matheus Perrella, jogador do Handball Taubaté. E eu estou aqui para contar um pouquinho da experiência que nós tivemos na semana passada jogando o Mundial de Clubes no Superglobe. Bom, a nossa preparação começou logo no começo do ano, no começo da nossa temporada, porque para conseguir se classificar para o Superglobe, nós tivemos que ganhar o Campeonato Sul-Centro-Americano, que é o campeonato que leva ao Superglobe. As nossas expectativas para esse campeonato era de jogar bem, sair com boas sensações no final de cada partida e encarar todo o jogo como se fosse uma final. Independente do resultado, voltar para o hotel, no caso, e corrigir as coisas que foram ruins e melhorar as coisas que fizemos bem. A nossa chave era a gente, Taubaté, a equipe do Alquait, que são os campeões asiáticos, e o Kiyusi, time que dispensa comentários. A avaliação que eu faço desse campeonato, sobre pontos positivos, foi que realmente nós conseguimos jogar de igual para igual com a maioria dos times, independente se os times tiraram o pé, se os times entraram relaxados, não sei, isso não é da nossa conta. Mas nós entramos encarando todos os jogos como se fosse uma final e apresentamos um bom nível de handball. E um ponto negativo é talvez a ansiedade de ter a oportunidade de matar o jogo e não conseguir matar o jogo e aí levar para o final do jogo e, infelizmente, no final do jogo acabar perdendo, empatando, enfim, acabar não conseguindo sair com a vitória. Mas é isso aí, espero ter ajudado aí, espero ter compartilhado da melhor maneira possível essa experiência que eu tive aí a semana passada. Valeu, um abraço! Ainda falando de Superglobe, pegamos o DeLorean e voltamos a 2002. 20 anos se passaram e aquela participação da metodista ainda é inesquecível. A competição ainda era disputada no Catar e o time de São Bernardo do Campo, comandado por Alberto Rigolo, que contava com grandes craques da seleção brasileira, trouxe o bronze para o Brasil. E por falar em craque, conversamos com Daniel Soares, o cubano, ou manivela como queiram. Ídolo de uma geração completa aqui no Brasil e lá de Cuba, que esteve como protagonista nesse feito inédito da metodista. Meu nome é Daniel Robes Soares, mais conhecido como cubano. Hoje estou aqui no CETEMENTRO para bater um papo com você sobre a saída da metodista no Catar de 2002. Esse Mundial Superglobe foi muito importante para o handebol brasileiro. pela primeira vez, uma equipe, um clube como o de La Metodista, alcança um grande resultado expressivo. Ficamos muito felizes com esse grande resultado. Tivemos uma preparação muito boa em Alemanha e começamos o campeonato muito bem, porque tivemos dois tropeços com grandes equipes. Al Saad, que foi campeão mundial, e o time de Mandemburgo. Eu acho que esse marco importante que faz mais de 20 anos que nós, com o comando de aberto rígulo, com toda a infraestrutura da metodista, a gente conseguiu um bom resultado. O handebol brasileiro merecia, em esse tempo, e a geração nossa, que foi uma geração vitoriosa, que ganhou tantos campeonatos nacionais, ganhou tantas ligas nacionais. Acho que foi um marco muito importante. Obrigado, Setembro, por lembrar dessa saanha do handebol brasileiro. Um grande abraço para vocês. Fala um pouquinho do jogo contra o Magdeburg. Como foi enfrentar o time alemão, que depois fez a final? Como foi o seu desempenho individual nesse jogo? Cara, muito importante o jogo contra o Magdeburg. Eu acho que aí, eu já estava encerrando minha carreira a nível internacional. E tive a grande felicidade de fazer dois gols contra um time alemão. E eu acho que, a partir desse momento, o time alemão quis fazer uma proposta de contratação. E eu liguei e falei que não, que já estava na metodista, que estava a ponto de me aposentar. Fiquei muito feliz, porque encerrei minha carreira a um alto nível, depois de tanto tempo. E acho que foi um momento muito importante para mim e também para todos os meus companheiros. Faz mais um encerramento aí, Blani. Fala, agradeço e tchau. Agradeço acertamente, agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse marco importante que a metodista e o handebol brasileiro teve. E para toda a geração nossa, para todos os amigos, estamos aí. E com muita alegria, a gente relembrando essa saída nossa, da primeira medalha internacional, inter-clube, de um clube como a metodista. Grande abraço para vocês. Grande abraço, 7 metros. Abração. E com as palavras de Cubano, encerramos mais um programa da 7 metros Handball Total. Deixa aqui nos comentários o que você achou da participação de Taubaté. E será que algum dia, alguma equipe brasileira vai conquistar alguma medalha lá no Superglobe? Ah, e já sabem, não esqueçam de curtir e compartilhar esse programa com todos os amigos. E para encerrar esse programa com chave de ouro, fica com alguns lances da grande final entre Magdeburg e Barcelona, onde o time alemão levou o bicampeonato. Fiquem bem por aí, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!